O Grêmio pode participar da próxima competição mundial da FIFA, isso mesmo. Vocês vão entender agora quais os critérios utilizados pela FIFA para o nosso novo mundial de clubes. Mas antes quero dar um recado rápido aí para vocês sobre a UNTV, para vocês que querem assistir futebol e filmes e séries e muito mais de graça. Confere aí. Curiosado, agora eu vou falar para vocês da UNTV. O que é a UNTV, Noteg? Tu está aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam aí de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV, instalando um aplicativo de graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol. Séries, animes, filmes, novelas, o que tu quiser, mais de 500 canais. Isso tudo na UNTV. E para isso, tu entra no primeiro link no comentário fixado. Entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja a plataforma, o dispositivo que vocês têm. Eu vou colocar aqui o UNTV no celular Android, mas tem para outras opções também. E aqui está o aplicativo. Vocês podem ver, tem filmes, séries, desenho animado, animes, tem de tudo aqui na UNTV. Indo lá embaixo no menu TV, vocês vão ver que tem diversos canais aí de futebol. Tem até o Paramount que entrou recentemente e que vocês podem assistir aí a Libertadores da América. Isso mesmo. Vocês podem ver ali, Paramount, vocês conseguem também assistir neste aplicativo. É sensacional. E mais, vocês podem ganhar dinheiro, isso mesmo, ganhar dinheiro aí no UNTV. Além de tu ganhar dinheiro com o UNTV, tu consegue obter o plano VIP, né? Convidando teus amigos. Então é o seguinte, gurizada, tu entrou aqui nesta página, vocês já conseguem convidar os amigos de vocês. E vocês vão ver que tem aqui a página de COIN, que é a moeda que vocês vão conquistar ao convidar seus amigos. E aqui, a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura grátis do plano VIP. Usando o código do convite, né? Para vocês convidarem aí os seus amigos, vocês vão ganhar vários cupons aí para totalizar aí em até 514 reais. Então vai lá na UNTV que além de tu assistir muito, de graça, tu ainda pode ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado. Então, gurizada, vamos agora falar sobre o novo Mundial de Clubes e por que o Grêmio pode participar já em 2024. O critério para garantir aí a vaga no Mundial mudou. E agora, com esse novo formato, o Grêmio pode participar. Não só o Grêmio, como alguns clubes do Brasil aí que não ganharam Libertadores nos últimos anos, mas que poderão participar. Vou explicar um pouquinho para vocês como isso vai funcionar. Então, nesta terça-feira, a FIFA divulgou, então, em seu congresso anual, mais detalhes sobre o novo Mundial de Clubes que vai ser disputado a partir de 2025, com 32 clubes a cada 4 anos. E o anúncio trouxe novidades importantes para o futebol brasileiro. A primeira decisão é que os continentes com pelo menos 4 vagas no Mundial terão os campeões continentais dos 4 anos anteriores com presença confirmada. Isso significa que os vencedores a Libertadores de 2021, 2022, 2023 e 2024 estarão garantidos no torneio. A Comebol terá um total aí de 6 vagas no Mundial. O critério para definir os outros dois representantes da América do Sul será o ranking respeitando aí o período entre 2021 e 2024. Mas no caso do Brasil, o país não terá, neste Mundial de 2025, outros representantes pelo ranking. Isso porque a regra da FIFA diz que um limite de dois clubes por país será aplicado para a classificação, com exceção do caso de mais de dois clubes do mesmo país vencerem a principal competição de clubes da confederação durante o período de 4 anos. Desta maneira, a única chance do Grêmio, ou até mesmo do Inter, ir para o Mundial, é o título da Libertadores de 2023, que não é o caso do Grêmio, infelizmente, ou então do título de 2024. No caso, aí, se os clubes do Brasil, né, sem contar o Flamengo e o Palmeiras, que já venceram a Libertadores de 2023 e de 2024, a gente vai ter, então, quatro brasileiros no Mundial. Neste caso, as duas vagas pelo ranking da Comebol ficariam para os clubes de outros países da América do Sul. Infelizmente, a gente não vai poder ter aí o Grêmio, ou até mesmo, né, o Internacional, por conta do ranking, apenas vencendo, de fato, a Libertadores. O Super Mundial da FIFA está previsto para junho de 2025, com sede a ser definida ainda, e terão oito grupos de quatro equipes. Os dois primeiros avançam para as oitavas de final, e depois quarta, semi e final, assim como funciona a Copa do Mundo de Seleções. As vagas estão distribuídas aí desta maneira. Na Europa tem 12, na América do Sul tem 6, a Ásia tem 4, a África tem 4, a América do Norte, Central e Caribe tem 4, a Oceania tem 1, e país sede tem a vaga solitária aí, né? Seja o país, digamos, a lá, mano, vai lá para a Arábia Saudita. Aí o país sede, vai ter, vai ter um time aí para representar. Digamos, ao Hilal, ao Nasser, ao Itihad, seja o time que for. E em 2023, o Mundial será disputado no modelo dos últimos anos, com sete participantes, e em 2024, os campeões continentais, incluindo a América do Sul, disputarão um playoff. O vencedor enfrentará o campeão da Liga dos Campeões da Europa. Então, houve essas mudanças aí para o Mundial de Clubes de 2024 e, consequentemente, para o Mundial, o Super Mundial, em 2025. Comentem, Baute, o que vocês acharam sobre isso e se vocês acham que o Grêmio pode ainda bisiscar 2024 aí a Libertadores e participar do Super Mundial. Comenta, deixa o like, te inscreve no canal. Tamo junto, valeu. Fui!